Alô Alex Gonçalves, bota pra hit, amarrar meu nó Didi soltou e as novinhas se envolver Com nós colou, bebeu, tequila se perdeu Vigulou, beijou minha boca, meus lábios mordeu Grito bem alto pras colegas, seu amor sou eu Quem eu sou, eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu, se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu, quem eu sou, eu sou o homem que ontem te comeu Você sentou na pica e gemeu, se apaixonou por mim, fudeu Aí fudeu, quem eu sou, eu sou o homem que ontem te comeu Você diz que eu sou tua paixão, tá pensando cá, se você vai me prender O novinha acorda pras vidas, já passou da hora de você saber Não é meu amor, Didi Alex Gonçalves, o seu marido predileto Você é marido e mulher, mas de uma forma diferente O bagulho é dos almas de cada Com bagulho é dos almas de cada O bagulho é total maticada Eu acorde o prédio, na hora da foda Mas pode até o teto, eu tô saindo fora Você é bipolar demais Me xinga toda hora Depois quer vir sentar pro pai Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas Eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Você sai Tristezza vai se matar Uma dose de alegria E você completou no meu dia Mas será minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu mês controlado, meu desconhecido Daquela parte que diz eu te amo, 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 te amo Eu te amo Essa é a minha semana Hoje é o seu ano, meu variado Pelo menos controlado Hoje é só maior